Salve o diabo e nada mais, que quem vos fala é Marcio Smarik, só um recadinho, eu finjo que não sei de nada, finjo que não vejo nada, finjo que sou bobo, mas o demônio está sempre, cento e sete, vinte e um, passos à frente. Eu sei os passos, ou melhor dizendo, cada passo que os desafetos dão. Acham que são ocultos, mas nada é oculto nos olhos do demônio, principalmente um demônio bem fundamentado. Eu sempre sei, sempre vou saber. Eu sempre respeito os meus afetos. Mas nem sempre, nem sempre. Nem sempre vou ser benevolente. Mas nem sempre. Exu está aqui, Exu está lá. Exu está em todo lugar. Demônio é justo. Muito justo. Não vou te ler o abraço. A todos irmãos. Exu. 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 Exu.